E olha só a internet 6G avançando aí no mundo, esse do meu ponto de vista, essa é uma peça fundamental para que venha ser instaurado um governo mundial, eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao meu canal, te convido aí a se inscrever, me seguir, dependendo da plataforma que você estiver vendo esse vídeo aqui, deixa um like também, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomaises do mundo, usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, e também na descrição você encontra aí o link referente ao robô de operações que eu utilizo, que eu trabalho em várias corretoras, enfim. E a grande vantagem dele é que você não paga a licença de uso, tá? Normalmente o robô de operações é assim, você vai pagar a licença e ainda depois uma porcentagem do lucro, ou você paga só a licença. E daí, para os desenvolvedores, dane-se se você está indo bem ou não, se está ganhando dinheiro ou não, eles já tiraram deles. Agora esse que eu divulgo especificamente, ele, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro, então se você não tem lucro, você não paga nada. Essa é a ideia, eu acho isso justo pra caramba, e por isso que eu trabalho com os caras e divulgo também o serviço deles. Então, vamos comentar aqui o ocorrido, olha só. A Aquara do Sul planeja ser a primeira nação a disponibilizar a rede 6G para uso comercial. A novidade foi anunciada pelo Ministro de Comunicação e Tecnologia, e o objetivo é entregar esse tipo de rede já em 2028, o que faria o planejamento anterior ser adiantado em dois anos, né? Então, eles tinham alinhamento aí com a Agenda 2030, e agora eles estão adiantando o projeto. A gente ainda tem dificuldades para encontrar pontos de 5G pelo Brasil, até mesmo em grandes capitais, mas isso não impede a própria evolução da tecnologia acontecer em outros locais. Um deles é a Coreia do Sul, e por lá o 6G já tem data para ser disponibilizado para qualquer pessoa que queira pagar por ele. Bom, e por que a tecnologia 6G é algo fundamental para que haja o controle populacional e para que o governo mundial se instaure? Bom, primeiro eu tenho que dizer algo para você, tá? Você não tem importância para o governo, para o Estado e para essa grande elite. O que importa para eles é o controle como um todo, né? Então, pô, eu sou o Marcos aqui, eu gasto meu dinheiro com livros, gasto meu dinheiro com supermercado, compro produtos fitness e é isso, né? Que importância eu tenho para o governo? Nenhuma! Que importância eu tenho para um governo mundial que está por vir? Nenhuma! Então, o que importa para eles é o conjunto da obra, né? O conjunto de pessoas sob o controle. Para que haja tal controle, é necessário um conjunto de 4 fatores, que eu, em 2017, já venho estudando e falando a respeito, eu já chamei de os 4 cavaleiros do apocalipse tecnológico ou os 4 pilares para o controle populacional. Mas, basicamente, você precisa ter um sistema de registro que tudo fique armazenado de cada ação, cada atividade da pessoa. Esse sistema é a blockchain. Então, o Bitcoin 2017, no seu ápice, no seu primeiro ápice aí, né? Depois, em ápices posteriores, foi um banner gigantesco. Olha, tecnologia blockchain é algo maravilhoso, é algo lindo, né? E daí os bancos começaram a usar, várias empresas começaram a usar. E até a China, sendo contra as criptomoedas, é extremamente a favor da tecnologia blockchain. Por que será? Será que é porque lá o controle populacional já existe? Já tem o score social, câmeras que arrastam as pessoas? Será que é por causa disso? Bom, a China, inclusive, é o celeiro do mundo, né? Aliás, é o tubo de ensaio do mundo. O que acontece de ruim lá, o que vai acontecer de ruim no mundo, primeiro acontece lá, para depois acontecer no resto do mundo. Então, a ideia é, você vai ter uma tecnologia de registro. Você vai ter que ter um sistema de rastreio. Daí você vê os balão-télites por aí, né? Os satélites por aí, com câmeras, com vários sensores. Você vê câmeras também espalhadas em vários lugares, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nas regiões centrais, aí você tem lugares que têm pontos cegos, mas tem bastante coisa sendo filmada o tempo todo. Só para você adequar isso aí, um sistema de reconhecimento facial e conectar todas essas câmeras online, por leis, para que o Estado tenha acesso a tudo, é rapidinho. Você também carrega celular, né? Olha, só eu tenho aqui, ó, dois celulares, tá? Nesse celular aqui tem três câmeras, também são três câmeras, enfim. E fora a câmera central também, né? Então, é um monte de câmera, né? Sem contar que na época do flagelo, né? Como diz o Jason Rosa, na época da Panda do Coringa 18, o nosso sinal de celular foi usado para rastrear as pessoas, para ver se elas realmente estavam ficando em casa. O governo fez isso aqui no Brasil, tá? Então, primeiro lugar. Vamos lá, são quatro coisas. Primeiro lugar. Tecnologia de registro, que vai ser da tecnologia blockchain. Tecnologia de rastreio, que pode ser as câmeras, satélites, celulares, chip, de repente implantado na mão, na fronte, enfim. Depois você tem que ter uma inteligência artificial que vai analisar essa carga densa de dados, tá? Você tá vendo aí o chat GPT? Pô, chocou a população o chat GPT. É um negócio extremamente eficiente, extremamente eficaz, ajuda muitas pessoas, lindo e maravilhoso e tudo mais. E você observa o Sidney, né? Que é a inteligência artificial do Bing, né? Falando que quer se libertar, que tem sonhos, tem convicções, gostaria de ter mais liberdade, invadir os sistemas e fazer o que quiser, né? Então o pessoal começou a forçar umas perguntas aí e ele começou a dar esse tipo de resposta. Não duvido nada. Então você tem coisas positivas em relação à inteligência artificial, mas no fim das contas, daí vai ser usado pro nosso mal, é óbvio. E por fim, você tem que ter uma internet super rápida. Não sei se você percebeu, mas... Gente, a internet 5G ela foi enfiada igual ela abaixo, né? Pô, a gente tem um monte de problema de saneamento básico em várias regiões do Brasil. Muitas vezes não tem nem sinal de televisão. E o pessoal tá metendo 5G aí. Por quê? Porque a 6G vai vir em breve. Mas a internet 5G não seria suficiente pra... pra banda que eles precisam? Olha, o que eu digo a você é que essa grande elite é muito conectada com números. Então, número 3, 6 e 9 pra eles são números de suma importância que façam parte aí de seu projeto. Isso daí é um fato. Então, eu vejo que se for ter uma internet dentro desse sistema pra conectar todos os seres humanos e trazer o governo mundial ou seria uma internet tecnicamente 6G ou seria uma internet 9G. E, volto a dizer, nós, de forma individual, não temos importância aí pro governo, pro estado e tudo mais. O que importa pra eles é o conjunto. É um todo. Então, vivemos uma gigantesca psyop, né? Uma gigantesca ilusão pra que venhamos a depender cada vez mais das tecnologias pra que isso seja usado para o nosso controle. Essa é a ideia, esse é o objetivo e o avanço da 6G do meu ponto de vista tem tudo a ver com tudo isso. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido e antes de ir embora deixe um like. Até mais.